Legendado por Paulo Montenegro Tô preparado Que nojo, véi Eu não tô entendendo NADA Vai Oh Ah não Pegaram lá Adivinha o que acontece Adoro finais felizes Bapapapapap Jojo Que nojo, véi Agora fui Corrida de carro Olha com isso. Acabei... Ô o cara se fudeu A Claus A Suspite Acontecido em alguma casa O clima tá hostoso Vem Aaaaaaaaaaaaaa Tá bom Sócio Vai 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 Tiverem gostado Não esqueçam de deixar um gostei Ai nossa Mas o Pupi tá curto demais Para ser chato Tchau Legenda Adriana Zanotto